Eu é que sei, 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 eu é que sei. Encarnado é um bocadinho mais escuro e o vermelho é um bocadinho mais covado. Eu acho que as pessoas, os adultos gostam de se chamar encarnado e as crianças vermelho. Encarnado e vermelho são vermelhos diferentes. Do branco fica, com o vermelho fica roja. Dê-me o exemplo de uma coisa que seja encarnada. Claramente do bem fica. E uma coisa que seja vermelha? Já sei, pode ser uma escova. Qual é que é a cor da camisola aqui do teu amigo? É vermelho. Não é encarnado? Não, é inglês. É que se diz encarnado? Sim. Encarnado? Sim. É um bocadinho mais rodado o encarnado. Vermelho é mais o quê? Mais meriado. Eu não tenho medo de ficar sozinha em casa dos meus avós. Mas o que é que isso tem a ver com o vermelho e o encarnado? Não sei. O sangue é vermelho ou é encarnado? É encarnado. É encarnado e alguns são vermelhos e alguns são encarnados. Eu vou pensar para depois saber. É assim que eu faço. Nós vamos esperar, vá, pela resposta. Dá para ouvir. Espera, espera, espera. Temos resposta. Eu acho que é o branco. E se, por exemplo, o vermelho encarnar o verde, o que é que sai daí? Pode ficar amarelo. Qual é que é a diferença do vermelho para o encarnado? O verde. Não, vermelho para o encarnado mesmo. Azul. Quero saber qual é que é a diferença entre o vermelho e o encarnado? A cor. O nome. O que é que sai? O que sai? O que sai? O que sai? O que sai?